E aí galera, tudo bom? Pra você que não me conhece, eu sou o Atos Magno e esse aqui é o canal Interatividade Tá, eu acabei de chegar da casa da minha mãe e então eu resolvi trazer pra vocês algumas coisas de mãe aqui no canal Solta a vinheta Cara, eu não sei se é só minha mãe ou se é a mãe de todo mundo, mas pelo menos a minha mãe, quando eu estou indo embora, é o seguinte O Atos, o Atos, você já pegou a sua água? Você tem que levar a água na viagem, Atos, você não pode ficar sem beber água Já mãe, já peguei a água, tá tudo certinho aqui no carro, tá bom? Pode ficar despreocupada Não pegou nada, seu menino mentiroso, olha a sua água aqui, ó Da próxima vez você mentir pra mim, você vai ver o que vai acontecer com você Toma essa água aqui, é pra você beber essa água Uai mãe, não foi essa água aqui que você colocou pra mim? Agora são duas? Não tô te entendendo Meninas, esse pneu dá vazio do seu carro Pode passar lá no posto e encher esses pneus Mais tarde eu vou passar lá e perguntar ao frentista se você passou lá pra encher antes de viajar E olha, não é pra você ir correndo, não é pra passar dos 50km por hora, entendeu? Tá chovendo, é perigoso E se você fazer aquelas curvas correndo que nem você é acostumado a fazer Eu vou pegar você e vou... É isso mesmo Que isso mãe, calma Olha, já peguei as águas Já enchi o pneu Já peguei aquela marmita que a senhora colocou lá pra mim em cima da mesa Pra mim jantar mais tarde Entendeu? Já abasteci o carro E eu não vou passar dos 50 não Pode ficar tranquilo, tá bom? Vou devagarzinho, tá chovendo e chega lá e vem da senhora Mas é pra avisar mesmo Eu vou te ligar E se você não tem meu telefone Eu vou ligar pro seu pai e vou contar tudo pra ele, viu? Vai com Deus, meu filho, ó Deus te abençoe nessa viagem Mamãe te ama, mãe, tá bom? Tá bom, mãe Pode ficar despreocupada, tá? Assim que eu chegar lá e eu aviso a senhora direitinho Eu vou tomar cuidado Será que isso acontece só comigo? Pelo amor de Deus A minha mãe tem uma preocupação comigo Parecendo que eu não sei nem andar ainda, saca? Se eu não tomar água, ela preocupa Se eu não comer, ela preocupa Se eu sair e ficar 10 minutos sem dar um sinal pra ela, ela preocupa É, acho que eu só tenho 1,90 de altura Porque a mentalidade minha pra minha mãe Eu devo ser uma criancinha Mas como toda mãe diz Você será sempre o meu menininho Então é isso aí, pessoal Não tô aqui pra discriminar nenhuma mãe desse mundo todo E simplesmente mostrar o quanto elas são preocupadas com a gente Então é isso aí, ó Não dê trabalho pra sua mãe, beleza? Seja um homem, uma mulher Muito gentil E até a próxima Ah, pessoal Lembrando aí Que esses quadros que vocês estão vendo aqui no cenário novo Você encontra lá no Balaio de Ideias Decor Onde toda a descrição, toda a informação necessária Encontra-se na descrição desse vídeo, ok? Vai lá, procura lá no Balaio de Ideias Decor E fala que você viu os quadros aqui no canal Interatividade Que você vai ganhar um descontinho a mais lá Então é isso aí, muito obrigado E até a próxima, valeu!